Olá galerinha, bom hoje estou aqui na ReRap mais uma vez para fazer um vídeo muito legal que é eu comprando uma lembrancinha, então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma na hora de ficar assustada então bora lá eu entrei aqui na ReRap para comprar, porque o meu pai deixou eu comprar uma lembrancinha então eu vou escolher alguma coisa que me ajudem a escolher, gente, porque eu sou muito divertido já decidiu, que milagre é esse? essa não é a do lado tem alguma coisa de errado? não, não é ah, agora sim não, também não é agora está certo estava acontecendo alguma coisa de estranho ó, vou deixar você comprar um presente de até R$2,50 ai é, R$2,50 R$2,50 ó, pai, nem esse negocinho aqui é de R$2,50, quer ver? R$29,99, R$30,00 isso, então pode levar esse aí de R$30,00 ah, não, pai, eu não vou levar não, é bonitinho, é fofinho e tal deixa eu vir, mas não não, olha só o que é bonito é um ventiladorzinho, pelo jeito, né? ah, você bota uma aguinha aqui dentro, aí eles saem uma poeirinha d'água e ventinho para refrescar no calor do Rio de Janeiro Duda Duda, você está rodando, filha não, isso aí está muito caro, outra coisa pras palmas uma lembrancinha 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 lembre-se 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 que é lembrancinha lembre-se que é lembrancinha Duda, a chuva lá efeitos e luzes o que que você quer? algo divertido algo divertido ah, esse é de bebê, né Duda? ah, esse é de bebê, né Duda? esse é legal pra brincar na água é verdade é é eu quero algo legal divertido algo legal, divertido e fofo é 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 como é é é é at é entr esse jogininho que você pode pegar a bola na mão ou esse jogo de mágica e você faz mais cacinhos Então, no tipo de crianças, você é criança indecisa. Será que eu levo isso aqui? Eu vi aqui, ó, a varinha de cultura. Abra a mão vagarosamente e a varinha não cai. Como? Ô, pai! Pai, pai, ó. Aqui, ó. A varinha que cultua. Abra a mão vagarosamente e a varinha não cai. Como? Você abre a moça de costas e a varinha fica assim. Faz assim pra varinha. E ela não cai? Não cai. Assim, deve ter um elástico. Um elástico? Ai, mano, ai, mano, olha aqui. Não, mágica, mágica. Não, mágica, mágica não existe. Tudo é truque, filho. Entendeu? Entre o de mágica. E esse aqui, eu gostei mais desse. Então, vou comprar esse aqui que você... Ó, tem uma luva aqui embaixo. É roxa. E, ó, você pode pegar... A bolinha de sabão. É, a uva na... A uva na... A bola na sua mão. Eu achei muito legal. Então, vamos apagar. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos super legais.